O Coqueiro O Coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O Macacão bate e bate seu cocão O Macacão bate e bate seu cocão O Macacão bate e bate seu cocão O Coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O Macacão bate e bate seu cocão O Macacão bate e bate seu cocão O Macacão bate e bate seu cocão O Coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O Macacão bate e bate seu cocão O Macacão bate e bate seu cocão O Macacão bate e bate seu cocão